Nós fazemos basquetebol, agora me interessa ver que há mais pessoas a verem basquetebol. Então, ganhando ou perdendo, o basquetebol é que ganha. O jogo de ontem não saiu-nos bem, hoje também o jogo não nos saiu bem. Por quê? Nós temos uma equipa jovem, é uma equipa jovem, está crescendo já há um bom tempo. Levou um tempo até chegar à maturidade. Comparando com a equipa do esporte de Kilimanjaro, que tem jogadores que são ex-jogadores da seleção, o Pio Matos, o Gordo, o Amarildo, e tem um outro jogador mais alto, são jogadores que já estão a nível profissional. A equipa que vende na pula também traz elementos profissionais. Então, nós com o nosso Pachequeno tentamos o nosso máximo, só que não saiu. Eu fico satisfeito que quem ganha é o basquetebol. Isso é o que nós fazemos, diga. Isso é o que nós fazemos, coach. Nós não conseguimos desde a vez. Bom, tanto para poder aquela equipa como...